Uou, mais um estilo MHM E a galera curtiu bastante né, nossa primeira versão né Meu Deus velho, que sucesso mano Foram 350 hashtags hoje É muita hashtag mano, é muita foto Tem uns mano mandando foto pra gente no Twitter Os mano mandando foto pra gente no Facebook Não há muito mais foto de homem velho Eu acho que por causa disso a gente vai começar A segmentar Que que tá acontecendo aqui pra quem não tá entendendo A gente pede pra galera mandar fotos pra gente do estilo delas No Instagram com a hashtag Estilo MHM E aí no vídeo passado a gente escolheu alguma das fotos Mas a gente percebeu que dava pra gente fazer uns Psh 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 Especialzinhos Falar sobre cada tipo de estilo, tipo de roupa Combinação E hoje o tema é Esporte fino Também? É uma romance aqui né Como será que você combina jeans com blazer Uma calça social Um Apollo Esporte fino Ele é sempre aquela ocasião que é o meio termo entre o casual E o formal Esporte fino na maioria das vezes são Festas de empresas Eventos As vezes uma formatura Um encontro romântico até É Então ele é um visual muito legal que é tipo Estou arrumadinho mas não estou tão arrumado assim E o primeiro cara de quem a gente vai falar é o Carl Jr Ele tá sendo ousado com uma camisa vermelha É difícil ver a galera postar nesse vermelho Eu gosto mais de tons mais neutros assim É Mas acho legal que é uma coisa que dá muita personalidade assim Você precisa ter pica pra vestir uma cor assim e chegar no rolê Porque você vai chamar atenção, tá ligado? Mas se você incorpora a parada Mano beleza seu estilo E a dica que a gente dá é sempre tipo A calça não tem muita informação se é uma coisa mais base, uma cor mais sóbria Pra poder destacar bem tipo o vermelho ali Por exemplo a calça dele é azul nessa foto Eu apostaria numa calça um pouco mais escura Uma calça preta ou um azul quase preto É Pra tipo Pra tirar coisas de cores primárias Assim é muito tipo O azul é muito básico, o vermelho é muito básico Dá um par muito grande, entendeu? Se fosse mais escuro o vermelho ficaria mais sóbrio assim Uma outra coisa que a gente vacilou no último vídeo Que a gente não falou Que a medida certa da camisa com paletó Ou com blazer É sempre sobrar um pouquinho assim Pra fora da manga E esse cara você vê que já não sobra tanto assim Que é um dedo né? É, é um dedinho assim Que é um charminho ali na manga É legal Eu se fosse ali também Eu usaria um acessório no pulso Um relógio, uma pulseira Que daria uma destacada bacana no visual Mas não acho que tá ruim não cara Acho que tá bem Tá na sua personalidade Tá com um sorriso na cara Que bom receber foto de gente que sorri Vocês precisam aprender a sorrir nas fotos mano É só foto de gente séria velho O segundo cara que a gente quer falar é o Gabriel Pô o Gabriel mandou muito bem Eu curti velho Então Eu acho legal que o Gabriel tá fazendo uma coisa dentro do estilo calça com camisa social Que ele tá apostando em cores E ele tá usando cores muito bem Ele tá usando uma calça que é um marrom mais claro Um khaki Com uma blue Uma camisa azul Bebês Azul calcinha Não sei o que parece Um azul 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 mar Azul piscina É Então por exemplo Azul Tiffany Azul Tiffany Que cor é essa? Ninguém tem azul Tiffany Quem é essa puta? Vocês precisam de uma aula então Porque Tiffany é aquela marca de jogueira Não eu sei o que é Tiffany Mas isso não é uma cor Por que? É sim porque o azul Tiffany Aquele azul especificamente da Tiffany Que é exatamente isso aí Aquele verde água que você não sabe o que é Vou ser seguidor Responde pra gente Se você sabe o que é um azul Tiffany Tá? Acho que o mano ele tá muito legal Você vê que ele tá numa roupa que é bem mais séria Mas o que ele faz pra quebrar um pouco disso? Ele dobra uma camisa Ele não faz de paletó Ele usa um relógio Cara Tá 100% As medidas estão na medida certa Eu gosto dessa dobrada de manga Mas acho que te cai bem Se é um cara mais magro então valoriza um pouco seu braço Parabéns velho Cinto tá alinhado Calça tá na altura certa Eu subiria um pouquinho a gravata tá? Ah É que a altura da gravata é sempre uma discussão né? Tem gente que fala que a altura é antes do cinto Tem gente que fala que é depois do cinto Tem gente que fala que é no cinto Eu acho que ele tá ali no... Dá pra dar Vou falar aqui do Nenê Amorim Nenê Amorim Tive uma boa ideia Tava uma boa ideia O conceito tá ótimo Só coisinhas Né? Usar um blazer cinta fica legal Dá um destaque no corpo É diferente do preto Mas eu acho que a camisa ali não deu contraste com o blazer Tipo ficou quase a mesma coisa sabe? É Acho que as vezes uma cor um pouquinho mais escura de camisa Ou o blazer um pouquinho mais escuro ali Já dava o... O tom certo Tom sobretom legal ali Já dava uma destacada Não me incomoda isso O que me incomoda nessa foto velho É esse cinto e essa camisa Que puta que me pariu mano É a hora que você vai tirar foto Gente, vou tirar foto Um dia eu quero fazer um vídeo só sobre tirar foto É o único momento da vida de vocês Tem que se preocupar em tá bonito né? Se na foto você não tá bem Você não vai tá bem em lugar nenhum Vai eternizar a parada né? Pô e a foto fica ali no seu facebook Fica no seu instagram Compre meu nenê Nenê tá naquela tipo camisa meio dentro da calça Meio não Então tá tipo vazando Tá ligado? É aquele momento depois do almoço sabe? É É Então tá uma coisa... Desgrenhado o negócio E é foda que o visual tá muito bom Só que essa camisa pra fora da calça Já dá um ar de desgrenhado Então bota essa camisa pra dentro da calça Fica alinhadinho Ou tira de vez Você escolhe E Eu Edson Castro Particularmente Não acho legal esse cinto branco de tecido Junto com essas escolhas de visual Às vezes um cinto branco de couro Às vezes assumir um cinto preto Fica mais bacana Fica mais sóbrio Pro que a pré-proposta dele Do que o cinto branco que se destaque Mas aí é uma opinião minha Mas assim A ideia foi boa nenê Só a próxima vez tirar foto Você arruma vai Tá que pariu Você alinha Você apruma Minha mãe sempre brigava comigo em foto Tá sempre cagado Eu não lembro de ter uma foto moleque Bota a cabeça pra dentro da calça Edinho Pode falar do Jonatas É outro caso do tipo A ideia tá no lugar certo A execução tá no lugar errado O Jonatas é muito magro E acho que ele é muito novo Então é muito difícil de você achar uma coisa Uma camisa no seu tamanho muito certo Então ele tá com essa camisa Essa camisa tá muito longa Ela tá ali no meio da coxa É cara Já passou do cavalo da calça Tá muito longa E você é magrinho Então a impressão Que ele é mais magro ainda Mais esticado Deixa ele mais novo Parece que roubou a camisa do pai Então meu Sempre leva a camisa pra ajustar na costureira Sempre tenta comprar a camisa do seu número Não tenta usar uma coisa que é muito maior que você Que vai te dar um ar de moleque né cara Tá muito meninão né Meninote Fica meio largado né Ele já tem cara de meninote né Então ele fica muito novo E essa camisa em degradê com essa calça Acho que fica meio engraçado Assim na primeira vista Eu usaria uma calça vinho Eu usaria uma calça preta Eu usaria uma calça diferente Do que esse azul escuro Porque parece que tá tipo subindo E se transformando Sabe? Acho que ele tá num... É tipo um x-man Metronfose É entendeu? Eu preferia uma calça vinho Uma coisa diferente Porque eu acho que esse degradê é bonito É legal Mas acho que é sempre bacana a gente Rebater cores E aí vamos falar aqui do mano John John a Lelê Mano o John tá bem na fita Tá com duas peudades do lado né Duas gatas Talvez seja a mãe e a irmã Não sei Se não for a maravilha Aquelas primas que dá moral É Prima de segundo grau né Prima de segundo grau Pode Aí Mas eu acho que é mais na moral da foto O cara não tá pegando isso Mas se tiver parabéns Se tiver parabéns Se tiver parabéns Acho que assim O John tá no estilo da hora Gostei Tá bacana Calça branca com camisa branca Mas tem um blazer preto pra rebater Ele tá com um tênis casual Que dá um... Um visual todo mais espojado pro visual Que eu acho que é bem o que ele queria Só gravata John Tá muito curtinha velho Não tá? Tá muito Sabe o que eu acho legal dessa foto? Uma coisa que eu sempre tenho dificuldade na hora de tirar foto Tira foto com duas pessoas Um do lado da outra Porque tipo Eu me ajeito assim E as vezes A roupa ela meio cai de forma E você fica meio largado Tipo O blazer fica tipo Você vai tirar foto com duas meninas? Se abraça a menina aqui? Vem cá Milena vai dar fulano Ele tá abraçado assim As vezes ele fica meio de mau jeito Não Ele tá com a mãozinha na cintura Não ok Gente vai tirar foto com menina Se encosta a mão na menina tá É feio tirar fotinho assim com a mãozinha Mas ele se preocupar ali onde vai o blazer Sobre ele tá sobrando a língua do blazer Já de lado e tal Não sei o que Tá bem não Mano John Você é firmeza velho Eu queria ser um fã Esse foi o estilo MHM da semana Se você quiser participar Você posta uma foto sua com a hashtag Estilo MHM no Instagram Você também pode postar no Twitter Usando a hashtag Estilo MHM Ou também pode mandar por mensagem No nosso Facebook É E é isso ai O próximo também vai ser temático A gente vai começar a pegar coisas de vocês Então pode mandar um monte de coisa Que a gente decide na hora de gravar É Manda em vários visuais Acho legal Tô curtindo E é isso ai valeu É nóis Tchau Tchau Tchau